Você sabia? Patrocínio Reconquista Agricultura e Pecuária e ATR do Brasil, assessoria técnica rural. Um hábito comum entre os cavalos é o de rolar. O esfrega-esfrega funciona como uma espécie de massagem relaxante. É bom que se diga que os lugares arenosos e poeirentos são os preferidos. A poeira também ajuda a secar o pelo do animal. Por isso é comum ver cavalos rolando quando molhados ou suados. Outro aspecto é em relação à interação social. Quando uma égua rola em um determinado local, o odor deixado no solo costuma atrair o garanhão, que faz questão de rolar ali e sobrepor o seu cheiro, demonstrando assim dominância ao grupo.